Quando o canto dos escravos se ouvia, em 1978, todas as televisões estavam sintonizadas, no mesmo canal. O país parava à hora da escrava Exaura, uma escrava que virou estrela na pele de Lucélia Santos. Como é que foi regressar a Portugal tanto tempo depois? Olha, Portugal é muito familiar para mim, porque, além da língua, tem todo esse carinho, essa conexão com o público, que ficou muito forte por causa exatamente do sucesso da novela. Quem é você? Chama-me Exaura, sou escrava do senhor seu pai. Já lá vão mais de 40 anos, mas por Lucélia o tempo não passou. Tinha 19 anos, agora tem mais uns aninhos. Como é que consegue manter esse ar de menina? Oh, oh, estou velhinha, velhinha. Mentira, eu não me importo nem um pouco com isso, nem me preocupo com isso. É que eu não tenho tempo para pensar nisso, para envelhecer. Não tem tempo, porque não para. O regresso ao ecrã dos portugueses é já em setembro, na nova novela da TVI, que promete voltar a fazer parar o país. Uma novela linda, do Rui Vilhena, uma história, sim, impactante. Preparem-se, porque é de arrancar o coração essa novela. É de deixar as pessoas nervosas em casa, é bem legal. Eu não vou dar spoiler, não vou contar sobre a novela, mas podem crer que é maravilhosa. Não conta, mas fomos espreitar e encontramos outro tesouro, bem estimado. Não tenho história nenhuma, não, tá? O Álvaro, de Isaura. Não. Eu te amo desesperadamente. Estás consigo? Também o seu par romântico da altura. Sim, está comigo, meu marido. O Edwin Luiz, com quem eu não trabalhava desde a escrava Isaura, que é um excelente ator e uma pessoa boníssima, coração de ouro. A gente vai chegar atrasado na exposição do Máscara. E somos marido e mulher nessa novela. Ele é o Gilberto e eu sou a Marília. Um regresso a um Portugal bem diferente do de há 40 anos, mas cheio de boas memórias. A cidade está alegre, está bonita, está próspera. É muito legal ver Portugal assim. O Chiado não é mais o meu Chiado, que eu adorava passear por lá. O meu ex-marido era regente do Teatro Nacional de São Carlos, diretor da ópera. E então eu vinha muito para cá. Eu passava férias com o meu filho quando ele era pequeno. E agora eu passeando no Jardim Botânico com a minha netinha. Um cruzar de gerações e experiências que fazem o elenco da nova novela da TVI. Um cruzar de gerações e experiências que fazem o meu filho quando ele era pequeno.